Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, 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 sua prima deu Perdeu Sua prima deu, perdeu maior foda ao bebê tu se fudo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fuda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fuda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fuda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fuda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fuda Porque sua amiga deu